Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni hoje comentando sobre Azul, vídeo rápido de análise gráfica com pitacos de fundamentalista para você que está de olho na Azul, não só agora para Janerão, mas quem sabe para o primeiro trimestre e 2021 como completo. Então vou trazer para vocês alguns pontos apocalípticos aqui de suporte, também as suas resistências e um pouquinho dos seus fundamentos. Vamos lá! Pois bem pessoal, então só um resumo aqui da rentabilidade da Azul, menos 37% de janeiro 20 para janeiro 21, está certo? O mês atual, Janerão, primeiro mês do ano, 4,5% de queda aproximadamente, está sem dividendos, a empresa deficitária, o setor sofre muito. Se a gente colocar no gráfico de um ano, a gente percebe aqui todo o loop de queda da crise, lockdown e um pouquinho de recuperação em novembro, pós-eleição americana, queda do dólar ajuda também, o combustível ficar mais barato, subiram e por enquanto lateralizando, mas sim, de novembro para cá há um movimento comprador, bullish na Azul, está certo? Bom, governança corporativa para quem não conhece, nível 2, quase novo mercado, está ótimo, nível 2 não é ruim não, Então, não temos free float na ordinária e, portanto, é a Azul 4, 78% de free float e 100% de tag along. Quem que está lá na Azul 4? Então, basicamente, nós temos a Trip Participações com 3,2%, depois a própria Holding da Trip, a Cal Finco com 8,18%, Rio Novo Locações não temos na Preferencial, BlackRock com 5%, isso recente, isso aqui em novembro de 2020, também recente é Capital Research Global Investors com 5,10%, gringos por aqui, depois a gente termina com a Saleb to Founder com 0,11%, então sim, temos bastante players aqui, players diferentes na Azul 4, você não está sozinho se estiver por lá. Liquidez estupenda, cerca de 15 a 20 mil negócios por dia, estupenda, dia 30 de novembro tivemos aí 47 mil negócios, 30 de novembro também conhecido como aqui, este momento, esse momento aqui foi o dia 30 de novembro, depois rompemos e agora o próprio 30 de novembro aqui acaba sendo resistência, a região dos 38 e 67 coloquei para vocês, lembrando que a Azul deve divulgar os seus resultados no dia 18, dia 18 de março de 2021, tá certo? Se você tiver dado atualizado aí do RI, comente, por enquanto aqui está projetado no gráfico do Trading View, dia 18 de março, então devemos ter aqui um primeiro trimestre um pouquinho menos conturbado do que foi o ano passado, e com certeza um segundo trimestre, tá, menos ainda, tá, a gente espera aí que já vacinados no segundo trimestre, quem sabe, né, quem sabe, pelo menos aí o grupo mais de risco, tá, então dados importantes para nós, para a gente ficar de olho aqui, release, falta ainda um bom pedaço desse primeiro tri para rolar, tá, se você tiver a data atualizada, por enquanto tem aqui dia 18 de março, deixe nos comentários, eu fixo você no topo, tá bom? Pós a volatilidade, perdão, a liquidez muito boa, a gente vem para o lucro líquido que teve um baque enorme em 2020, tá, bem verdade que não foi 2020 o responsável pelo déficit da Azul, tá, já vim aqui do terceiro, e o quarto tri de 2019 muito ruins, o primeiro tri foi o pior de todos, aí nós temos, primeiro tri de 2020, né, uma recuperação no segundo e no terceiro, tá, então a Azul recuperando o prejuco, tá, lógico que o quarto tri dificilmente vai tornar a Azul lucrativa no ano, tá, a gente fica na expectativa sempre, né, mas acho que não, então a gente deve ter sim um 2019 sendo um ano muito ruim, pior do que 2020, 2020 deve protagonizar uma resposta compradora se o quarto tri, se o quarto tri vier bacana, vier bem, tá certo, o quarto tri, por exemplo, pode vir melhor do que o quarto tri de 2019, tá, o terceiro tri de 2020 já foi melhor que o terceiro tri de 2019, então isso é importante, tá, a recuperação aí da Azul. Comparador com a Gol, infelizmente os dados estão todos corrompidos, né, então a gente não consegue ter aqui valores positivos, PSR somente tá positivo, a Azul é a mais descontada em relação a Gol, a margem EBIT também tá corrompida, negativa, a dívida ali que eu sou a EBIT, os dois estão alavancados, liquidez, as duas empresas são muito ruins, liquidez corrente, abaixo de 1 é péssimo, tá, e de receita, conseguir resgatar dos últimos 5 anos aí, 2014 para 2019, 2015 para 2020 ali, nós temos 14% da Azul, 6% da Gol, tá certo, essa então é o comparativo que vai demorar para ter números não corrompidos aqui, não negativos, então acho que a gente tem que esperar 2021 passar para ter aqui análises de indicadores prontos, tá, coerentes, né, no campo positivo, para quem faz as continhas aí já está fritando na lapiseira para encontrar aqui o que está negociando, o que vai ser a projeção aí do quarto trimestre para as duas companhias. Vamos lá agora ao BTC, para quem é especulador, então nós temos aí 6,18% do seu forte alugado, um crescimento nos últimos dias, principalmente em janeiro, né, eu tenho aqui dia 6 computado já, então é uma ação que está pesada, a gente percebe esse peso iniciando ali na segunda quinzena de novembro, tá, e desde então vem aumentando, tá, segunda quinzena de novembro, nós estamos falando deste momento aqui, desde esse rompimento, a gente tem o BTC aumentando, e agora, né, começa a ter algum tipo de resposta para quem começou a vender aqui, né, não sei se, vamos ver como que está a média das vendas, das vendas, ah não, está tudo bem, média de vendedor está tranquilo, está ali em 37,82, preço está em 36 reais agora, então sim, estão lucrando, os vendedores aí estão com uma margem boa em cima da azul, sem dúvida nenhuma, beleza, vamos lá agora, análise técnica gráfica para vocês, o que eu tenho aqui? pessoal, eu separei os três últimos, entre aspas, né, bear markets da azul, tivemos aqui, se é o e-mail, protagonizando aqui, mais de 53%, porém, quem tem olhos de lince, né, pode perceber que nós tivemos duas ondinhas de queda aqui, não vou necessariamente separá-las, mas elas dariam ali cerca de 28% a 30% de queda, tá certo? Uma um pouquinho mais azeda dos 30%, outra um pouquinho abaixo dos 25% ali, essa primeira, tá? E resultou num valor nominal aí, de uma máxima mínima de R$12,47 de queda, depois nós tivemos aqui julho, segundo trimestre, tá certo? Então, primeiro trimestre, segundo trimestre, R$10,34, cerca de 35% de queda, e depois nós chegamos aqui no terceiro trimestre, tá? Também resultado aqui, tá? Após resultado, melhor dizendo, e conseguimos uma queda de R$8,50, 28% de queda. Eu estou projetando, não todos eles, mas eu já tenho pontos aqui do Mestre de Dividendos, nessa região que culmina, né, tem um cluster aí, tá? Aqui em R$31,45, R$31,22, R$29,61, R$31, então, pessoal, é ali que eu acho que o apocalipse pode acontecer, a queda da azul pode parar por ali, tá? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto e mais azedo, tá aqui, ó, R$24,74, R$25,78, R$25,75, tá? Eu não espero, não aguardo, não especularia, um rompimento da região, principalmente aqui do segundo trimestre. Por quê? O segundo trimestre de 2020, como vocês podem ver aqui, tá? Foi uma catástrofe, tá certo? Para o mundo, para várias famílias, e também para o mercado financeiro, sem dúvida nenhuma, para o setor ainda mais, tá certo? Então, não acredito que a realidade de 2021 seja pior do que essa. E ponto dois, a recuperação aqui, mostrada, superou resultados de 2019, como a gente pode ver aqui. Deixa eu trazer para vocês. Então, o terceiro trimestre de 2020 foi quase, quase, o mesmo, o mesmo trimestre, ali, o mesmo déficit ainda, infelizmente, do terceiro trimestre de 2019. Tá bom, pessoal? Então, sim, a recuperação aqui está legal, o quarto trimestre, para muitas empresas, será a chave, aí, para definir, as nossas projeções, aí, para o céu e meio, igual a 2020, para agosto de 2021, perdão, para agosto de 2021. Então, por enquanto, tá? Creio eu que se eu tiver correto na data aqui, dia 18 de março, a gente deve ter azul até março, ali, fevereiro e tal, pipocando, sem tendência, certo? E a pipocagem tem o 38,67 como resistência, 41,90 como resistência, e 31,29, 31 de novo, como suporte, primeiro suporte. Tá certo? O segundo, um pouco mais azedo aqui em 25, alvos, tá? Para quem está otimista, 56,50 é o único alvo que eu tenho para ela. Tá? O único alvo que eu tenho para ela, 56,60. Tá? Falei aqui da parte vendedora, agora eu finalizo o vídeo com as, com os fluxos de compra, para quem está caçando as compras, tem realmente que caçar todo esse movimento de alta, tá? A partir aqui, dá muito próximo dos 56,50, 56,42, tá certo? Deixa eu só trocar aqui, acho que está errado, é, muito bem, agora sim está correto, 35,74, aqui, tivemos um ruído, voltamos a queda, vem para cá, pão, tá certo? Para ajeitar aqui, os dois grandes fluxos de alta, que nós tivemos em 2020, se você achar que eles voltarão, tá? Estão muito próximos aqui, projeções a partir da mínima atual, 49,24,53, 50,53 reais e 5 centavos, tá? Então, aguardo, há uma oscilação, um pouco negativa, para azul, mas como pullback, da expansão atual, bom, pullback, da expansão, pullback, da expansão, tá? Então, são esses três pullbacks, que eu estou projetando, e eles dão nessa região aqui, azul, certo pessoal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, tchau, tchau. Muito obrigado a você, por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui, me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube, já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos, ou um grupo de ativos, então convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus, gratuitos, para você que aprenda sobre análise técnica, aprender sobre evaluation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos, sobre o mercado financeiro, e se você quer assistir, sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist, e digite, tá? O ticker, ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação, e eu vou ter com certeza, um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento, e fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.